Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Sete dicas infalíveis que vai poder te ajudar a pedir o seu cartão NU, o roxinho Nubank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou Alexeiro Novaes, sou inscrito do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu gostaria de passar uma mensagem para vocês, já sou inscrito há dois anos do canal e desde quando eu me inscrevi, a minha vida financeira deu uma guinada muito grande pelos conselhos do Leandro Vieira. Hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteira com alguns cartões de crédito de alta renda e graças a Deus esse cara tem mudado muito grande a minha vida financeira. Quem não for inscrito, se inscreva no canal pessoal e quem puder seja membro. Esse canal é muito bom e ele merece continuar sendo visto pelo Brasil inteiro. Um forte abraço, obrigado. Como vocês sabem, o roxinho Nubank se transformou em uma conta digital. Você pode pedir o cartão de crédito Nubank e também ter uma conta digital totalmente grátis, a conta do Nubank. Com essa conta você pode fazer recarga de celular, fazer pagamento de contas, transferências ilimitadas, fazer saque nos caixas 24 horas, vai pagar R$6,50 por saque. Pode ter também o programa de pontos do Nubank, o Rio Roads, e pagar R$190 por ano para ter esse programa de pontos e ganhar pontos e trocar por produtos e até mesmo por passagem milhas aéreas. Você tem aí o cartão que é sem anuidade. O cartão Gold e o cartão Platinum, você não paga anuidade de nenhum dos cartões, sendo variante Gold e variante Platinum do Nubank. Você pode fazer empréstimo também com o Nubank, você pode transferir dinheiro para seus amigos e outras coisas mais dentro da conta do Nubank digital grátis. Também pode pedir o cartão de débito totalmente grátis. Você solicita, eles enviam para você sem pagar nada o seu roxinho tão querido. Eu vou dar algumas dicas para que você possa solicitar o cartão, pois muito pedido aqui no canal que não vem conseguindo o tão querido, o tão famoso Nubank. Dica número 1, você precisa ter o nome limpo, não pode ter restrição no nome. Essa dica é importantíssima para começar então o primeiro relacionamento com o Nubank. Ter o nome limpo é importantíssimo então para que você comece então a criar o seu primeiro relacionamento. Dica número 2, verifique nos birôs de crédito sendo Serasa, Boa Vista, SPC Brasil e Code. Qual é o seu score? Score baixo, score vermelho e amarelo são possíveis para reprova, uma vez que esse tipo de score demonstra que você é mal pagador, você vem pagando as suas contas em atraso. Mantenha então o score aí mediante a verde e verde escuro, ou seja, acima de 600 pontos, já é possível solicitar o cartão Nubank com maior certeza de ser aprovado, ok? O Nubank recentemente fechou então uma parceria com o Cadastro Positivo. Então, dica número 3, mantenha o Cadastro Positivo ativo. Vem ajudando milhares de pessoas a conseguirem o cartão, inclusive terem limite. Muitas pessoas aqui no canal que tiveram o Cadastro Positivo ativo começaram a ter maiores limites e também ser aprovado junto ao cartão do Nubank. Dica número 4, ao digitar os dados do Nubank, não enganem o sistema, não forcem a sua renda, não coloquem coisas que vocês não têm. Mantenha o Cadastro do Nubank atualizado. Preencha os dados direitinho com os dados que você tem atualizado. É importante para que o Nubank entenda que você é você e na hora de fazer os confrontos de informações, batem as informações e assim você ser aprovado no Nubank. Dica número 5, verifique seu SCS, esbastem. Verifique se não tem nenhuma negativa, nenhum apontamento, nenhuma restrição junto ao sistema para que você, ao fazer o cadastro, você tenha todos os dados com garantia que não existe nenhuma restrição junto aos órgãos que fazem análise de crédito, ok? Dica número 6, evite muitas consultas no seu CPF. Então, você tentou fazer o cartão da instituição A, B, C, D, F, G, passou por 8 consultas e tenta o Nubank. Não faça isso. O seu CPF com muitas consultas pode ser um problema para aprovar crédito. Então, neste caso, evite fazer pedido de cartões, abertura de contas em bancos por excesso. Assim, você vai manter mais sadio a sua vida financeira. Então, evite fazer pedidos e consultas no seu CPF, tá certo? Dica número 7, evite fazer pagamentos em atraso. Ou seja, nunca faça pagamentos em atraso, porque no Cadastro Positivo vai mostrar os seus apontamentos, além dos birôs terem acesso às suas negativas. Portanto, evite fazer pagamentos em atraso do que você já tem de crédito. Como, por exemplo, um cartão de uma outra instituição, fazer compras e pagar direitinho, é um ponto fundamental para que o sistema do Nubank entenda que você vem comprando e pagando em dia em outros estabelecimentos comerciais. Com essas 7 dicas, eu tenho certeza que você vai poder passar por uma análise de crédito e possível aprovação de crédito. Lembre-se, tudo isso são fatos de pessoas que já tiveram aqui no canal a sua análise do Nubank bem sucedida por essas dicas que eu estou dando para vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do Nubank, 7 dicas infalíveis dentro do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então! Abraço de hoje, Cláudio Filho, meu amigo, grande abraço! Cleiton Alexandre, grande abraço! Cláudio dos Santos, muito obrigado! Lucie Santos Ami, brigadão! Rico Novaes, muito obrigado! Mark, meu rei, tamo junto! Firmes e fortes! Marcio Sobral, tamo junto, meu irmão! Lúcio Flávio, muito obrigado, Lúcio, pelo carinho! Samuel Pérez, grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Até o próximo! Fique com Deus! E aí